Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 6 A partir do versículo 6 Acharam? Diz assim a palavra do Senhor Aconteceu também no outro sábado Que entrou na sinagoga E estava ensinando Havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada Talvez a sua tradição fala mirrada Ou ressequida, mesma coisa E os escribas e fariseus observaram Se o curaria no sábado Para achar de que o acusar Aí entrou Jesus com a sua onisciência Mas ele bem conheceu os seus pensamentos E disse ao homem que tinha a mão direita atrofiada Levanta-te Fica em pé Mas fica em pé no meio E levantou-se E ficou em pé E levantou-se E ficou em pé Esse versículo 8 Na nova versão internacional Diz assim Venho para o meio Para que todos possam te ver O versículo 9 Então Jesus lhes disse Uma coisa Vos hei de perguntar É lícito no sábado Fazer o bem Ou fazer o mal Salvar a vida Ou matar Jesus estava dizendo aqui Para os escribas e fariseus Que nenhum mandamento Pode superar a vida Versículo 10 E olhando para todos Em redor Disse ao homem Estende a mão Presta atenção que Jesus Não falou que mão que era Estende a mão E ele assim o fez E a mão Lhe foi restituída Sã como a outra E ficaram cheios de furor Quem? Os escribas e os fariseus Presta atenção Os religiosos E uns aos outros Confidenciavam Sobre o que faria A Jesus Por favor Tomem vossos assentos Em nome de Jesus Meus queridos Eu não tenho Nenhuma dúvida Que a Bíblia É um neurônio Dos pensamentos de Deus Sabe por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui Porque Deus está pensando A Bíblia é uma partícula Dos pensamentos de Deus A Bíblia É a mente de Deus No papel A Bíblia É a mente de Deus No papel E a Bíblia Quer sempre nos dizer Muito mais Do que podemos entender Então vamos ver O que Deus tem Para nós Essa noite Extraído da sua palavra Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Por favor Esse texto É lindo Esse texto Narra Uma das histórias Mais impactantes Do Novo Testamento Veja Lucas Lucas É o único autor Que escreve Um texto Não judeu Lucas Não andou com Jesus Diga-se de passagem Ele nem conhecia Jesus Ele não chegou A conhecer Jesus Mas ouça-me Por favor Lucas É amigo de Paulo E Lucas Tem características Teológicas Paulina Presta atenção No Novo Testamento Você tem duas Correntes Teológicas A corrente Teológica Paulina E a corrente Teológica Petrina Para que os irmãos Tenham ideia Marcos E Lucas Eram adébitos Aos conhecimentos Da teologia De Paulo E João E Mateus Eram adébitos A teologia De Pedro Mas veja Lucas Narra Um texto De uma forma Simples Alguém Escreveu Um grande Historiador De Nazaré Que o Evangelho De Lucas Teve uma participação Ativa de Paulo E que muita Coisa Que Lucas Escreveu Veio da cabeça Do apóstolo Paulo Pela simplicidade Do que Lucas Escrevia Veja Veja Diz um sábio Judeu Que Deus Tem um caminho Por onde ele anda O profeta Naum Diz que Deus Tem um caminho No meio Da tormenta E nós Esta noite Nós precisamos Entender Que milagre Não acontece Por acaso Precisamos Precisamos Entender Que no céu Não tem acidente De percurso Precisamos Também Entender Que o mundo Espiritual Ele é mais Inteligente Do que o mundo Que vivemos O nosso mundo Secular E aqui Lucas Narra Sobre um Grande Milagre No capítulo 6 E aqui Nós Encontramos O caminho Do milagre Aqui É a casa De oração Aqui É a casa De milagres Veja Nós Estamos Aqui Esta noite Porque nós Acreditamos Em milagres Eu estou Aqui Porque eu sou Fruto de um Milagre Você está Sentado Aí Porque você É fruto De um Milagre Queridos Os teólogos Num grande Esforço Eles Tentaram Em vão Encontrar Parâmetros Normas Regras E padrões Nos milagres Que Jesus Realizou Mas nenhum Teólogo Conseguiu Encontrar O segredo Dos milagres De Jesus Sabe por quê? Porque Jesus Nunca fez Um milagre Igual ao outro Jesus Era criativo É por isso Que o mundo Secular A teologia Não consegue Descifrar Os milagres Do mestre Aquele homem Aquele homem Da mão Atrofiada Estava Onde? Na sinagoga Por que Que ele Estava Na sinagoga Porque ele Precisava De um milagre Eu nasci E fui criado E fui criado Nas assembleias Quando Jesus Chegou O moço Já estava Ele era um assíduo Frequentador Da sinagoga E todo sábado Ele estava ali Mas veja Sabe por que Que o milagre Aconteceu? Presta atenção Porque ele Estava No lugar Certo E na hora Certa Sabe por que O milagre Aconteceu Na vida dele? Porque ele Estava no culto Pastor Então Deus Não faz milagre Na minha casa Onde eu estiver Lógico Que Deus Faz milagre Mas eu duvido Muito que Deus Vai realizar milagre Se você estiver Na frente De um WhatsApp No Facebook Pelas madrugadas Da vida Se você estiver Vendo uma partida De futebol Do Atlético Contra o Cruzeiro Ou do Santos Contra o Coríntias Deus Não vai fazer milagre Na sua vida Se você recebe Visitantes Na hora do culto E que você Não venha ao culto Aquele moço Recebeu um milagre Porque ele estava No culto E era um sábado Interessante De que o Shabar Para os judeus O Shabar Para os judeus É mais importante Do que a sexta-feira Para o muçulmano Do que o domingo Para o cristão Sabe por quê? Porque todo sábado Terminava-se um ciclo De uma leitura Do Torá Do ciclo Livro da Lei Era uma coisa Muito organizada Porque na parte da manhã Na sinagoga Leia-se O que foi lido Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Ou seja O sacerdote Ou o rabino Ele vai na redoma De vidro E pega um livro Da lei Do Pentateuco E ali ele faz Uma leitura Aquela leitura serve Para sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Pela manhã Escuta Era o mesmo texto Com palavras diferentes Mas no sábado Pela manhã Era costume Dos judeus Virar a página Fecha-se Aquele livro O rabino Ou sacerdote Vai buscar o segundo livro E ali ele faz Uma leitura E começa Um novo ciclo Virava-se A página E Jesus Chegou Exatamente Na hora De virar a página E sabe De uma coisa Um dia Jesus virou A minha página Um dia Jesus virou A sua página Um dia Jesus acabou Com o ciclo Que não estava Dando certo Na sua vida E diz Eu vou apagar O seu diário Que só contabiliza Erro Eu vou apagar A caneta Eu vou estragar A caneta Quebrar Que só contabiliza Erros Um dia Jesus virou A sua página Um dia Jesus Escreveu Uma nova História Na sua vida Jesus Estava No sábado Para virar A página Agora Presta atenção Queridos Uma mensagem Composta De Eu falei isso Hoje na reunião Nossa de obreiros Em São Paulo Uma mensagem Composta De quantos elementos Uma mensagem Composta De dois elementos Disse hoje Em São Paulo Estou repetindo Lá Estou repetindo Aqui o que eu falei Lá Uma mensagem Composta De reflexão E emoção Eu já passei Da idade De ouvir Determinadas Mensagens Que não me edifica Pastor Rodrigo Pastor José Rodrigo Eu já passei Da idade De ouvir Determinados Pregadores Que não me edifica Principalmente Aqueles que usam Camisa De quatro cores Sapatos coloridos E terno Apertado No corpo E que muda Até a nossa Linguagem Porque a linguagem Que eu conheço Que o senhor conhece Que o pastor Neemias conhece É diferente É a paz do senhor Pastor Rodrigo Como é que vai a família Tudo bem Hoje mudar Na nossa linguagem É manto É mistério É varão É terra Ou terra Uma mensagem Composta De dois elementos Reflexão E emoção Assembleia de Deus Nunca precisou Assembleia de Deus Nunca precisou De mudar A sua essência Mudar o seu princípio Você pode mudar As estratégias Mas você não tem O direito De mudar O princípio Da assembleia de Deus Mudam tudo E essa mensagem É linda Sabe por quê? Porque ela nos traz Uma reflexão Ele foi curado Porque estava no culto E o mais interessante Que Jesus Não procurou Virtude nele Você sabe de uma coisa Jesus não está Procurando A sua virtude Você quer que eu te diga mais? Jesus não está Procurando A sua perfeição Sabe o que Jesus faz? Ele procura Os seus defeitos Jesus quer saber Onde você está Atrofiado Porque para Jesus É o seguinte Quanto pior Melhor É aí que o milagre É realizado É aí que ele Entra com a cura Sabe por quê? Que Jesus não procura As minhas virtudes Porque nós Seres humanos Temos uma Uma mania De nos apoiar Nas nossas virtudes E procurar elogios As nossas virtudes Não cheira bem As narinas E Deus O que cheira Para Deus Se é o nosso defeito Eu vou te curar Eu vou te tratar Eu vou te restaurar Eu vou te colocar No lugar Que você nunca Deveria ter saído Jesus enxergou Nele defeito Enxergou Uma mão atrofiada E olha Atenção Olha para cá Em nome de Jesus Muita reflexão Para você Jamais esquecer isso Sabe qual foi O maior milagre Daquele homem? Não foi Nem um milagre espiritual Não, senhores O maior milagre Na vida dele Foi o milagre psicológico Eu vou explicar por quê Porque a mão dele Tem duas versões Para aquela mão ressequida Ou a mão atrofiada Ou a mão mirrada Tem um evangelho apócrifo Apócrifo Chamado Hebreus Não é a epístola É um evangelho apócrifo Que diz que ele sofreu Um acidente de trabalho E a mão dele atrofiou Há uma outra versão Que diz que ele teve Uma lepra Que paralisou nos punhos E a mão dele Ressecou A mão dele não desistia Muito bem Como a mão direita Era sinal de dignidade E de provisão Aquele homem Escondia na capa dele O que ele tinha de pior Que era a mão atrofiada Ele tinha vergonha Ele não ia para o templo Mostrando a mão atrofiada Sabe por quê? Presta atenção aqui Porque a mão direita Tem uma simbologia Tão forte para o judeu Que ele não faz A higiene pessoal Com a mão direita Ele só faz com a mão esquerda Porque para o judeu A mão direita É a mão da adoração Ai de um judeu Até hoje Que levantar a mão esquerda Num templo Ele é amaldiçoado Porque ele diz no salmo Se eu esquecer De ti Ó Jerusalém Que resseque A minha mão direita Olha pastor José Rodrigues A importância da mão direita Aquele homem não tinha a mão direita A mão direita É a mão da comunhão Jamais ele poderia Cumprimentar alguém assim Como eu vou cumprimentar O pastor Nemias Com a mão esquerda Se ele cumprimentasse alguém Com a mão esquerda Ele era amaldiçoado Agora com que mão ele ia cumprimentar Ele não tinha A direita Então A mão direita É a mão da comunhão Ei No final do culto Shalom Adonai Pega aqui Não eu não posso pegar na sua mão direita Porque eu não tenho a mão direita Aquele homem sofria Aquele homem sofria Porque ele não podia levantar a mão Em adoração a Deus Porque ele não tinha a mão direita E a mão direita E a mão direita é tão importante É tão importante Que Deus Ele valorizou A mão direita Porque Isaías 41 e 13 Deus diz assim Porque eu Senhor Teu Deus Te tomo Pela mão direita Pastor Osmar E te digo Até o próprio Deus Valorizou a mão direita Porque Deus Deus não disse para eles Eu te tomo pela mão esquerda Mas eu te tomo pela mão direita Veja a importância Da mão direita Porque a mão direita Aponta para o trabalho Aponta para as realizações A mão direita Aponta para as conquistas A mão direita Aponta para a autoridade espiritual A mão direita Aponta para a direção e comando A mão direita Restituída Representava para aquele homem Está apto para trabalhar Para levar o pão para dentro de casa Mas aquele homem não tinha a mão direita A mão direita É a mão do relacionamento É a mão da comunhão É a mão de servir ao Senhor E Jesus percebeu Que aquele homem carregava um estigma Qual era? Da mão direita ressequida É por isso que Jesus Não perguntou qual mão Que ele precisava ser curado Jesus estende a mão Porque Jesus sabia que ele escondia Ele tinha receio Vergonha da mão Diz o historiador Que ele usava a mão Dentro de uma capa Uma capa Escute Olha aqui para mim Aquele homem foi curado E aí ele foi dada a restituição Da provisão Da adoração Da comunhão E do trabalho Mas sabe por que ele foi curado? Porque ele estava no culto Se ele ficasse fora do culto A história que eu iria contar para vocês Aqui era outra Segundo lugar Sabe por que ele foi curado? Porque ele venceu o preconceito religioso Irmãos Presta atenção Talvez a Assembleia de Deus e Betim Não passe por isso Mas como eu viajo muito Sempre dentro de avião Dentro de aeroporto Saindo daqui Saindo dali A gente não é bobo A gente só não fala Mas a gente observa A gente observa Sabe que os religiosos estão aí? Os religiosos estão aí Escribas e fariseus Escribas Quem são os escribas? Escribas são os mestres da Torá Eles guardavam 613 preceitos De 6 horas da manhã até meia-noite Os escribas Aqueles que fazem revisão no Talmud Que é o livro das normas judaicas E faziam revisão no Torá Eles eram muito, muito dedicados à leitura Os escribas Os fariseus Os fariseus eram aquele guardião Eles foram ali Não para cultuar Deus Eles foram para vigiar Jesus Porque estava confundindo Jesus trabalhando e Jesus curando Para eles Jesus estava trabalhando Mas para Jesus Ele estava curando Eu disse para vocês que Aquilo é tão profundo É tão profundo Que Jesus falou assim Peraí, peraí, peraí É lícito curar no sábado Deixar viver ou matar? Sabe o que Jesus quis dizer? Quando eu preciso de curar O mandamento fica por baixo A vida vem por cima Eu já visitei Israel quatro vezes E uma delas Nós estávamos em Tel Aviv Era no sábado E nós fomos pegar um Um elevador num prédio Que tem à beira da praia de Tel Aviv Interessante que era um sábado E nós apertamos o botão Para ir no elevador E não tinha assessorista Porque o elevador É programado para parar Em todos os andares Porque no sábado Ninguém trabalha em Israel Ninguém trabalha? Vírgula Só tem duas coisas Que não paga em Israel no sábado A segurança nacional E os hospitais Porque os médicos entendem Que eles podem curar no sábado Os médicos entendem em Israel Que os hospitais não podem fechar Foi o que Jesus disse para os religiosos Sabe que aquele moço foi curado Porque venceu o preconceito? Sabe o que é os religiosos? Os religiosos estão aí, irmãos Eles estão escondidos Eles são do contra A direção da igreja faz uma coisa Chega ali fora Ele é contra É os religiosos Ele chega ali fora Falou assim Olha, o culto foi uma benção Só não gostei do louvor Olha, o culto foi uma benção Mas o pastor Nemias Podia trazer um canelinha de fogo Um reteté É os religiosos Nada satisfaz um religioso Tudo que o ministério faz Ele fala lá fora ao contrário Ele tenta denegrir a imagem dos outros Ele coloca defeito Ele enxerga defeito onde não tem É os religiosos Para não dizer que os religiosos São fofoqueiros, né? Que a maioria dos religiosos são fofoqueiros, né? São fofoqueiros Eu creio que aqui não tem ninguém fofoqueiro, né? Que não fala nada da vida do outro Isso é uma benção Quando a igreja não tem aquele que fala mal da vida do outro Estava em São Paulo Agora em Hortolândia Comecei a pregar sexta, sábado e domingo O pastor me contou uma coisa interessante Que ele custou tirar um defeito da igreja lá em Hortolândia Diz que quando terminava um culto Ele chegava em casa A esposa dele falava assim Você viu o amor? O vestido dela não bateu com a bolsa O sapato dela não bateu com o cinto Quer dizer Você percebeu que os religiosos Eles olham defeito até naquilo que você veste? Você percebeu isso? Aquele moço foi curado Porque ele venceu os preconceitos religiosos Espera aí Na terceira parte da mensagem Você vai entender Por que ele venceu os religiosos Escuta? Escuta Deixa eu te dizer algo muito importante Escute bem A instrução que você segue Determina o futuro Que você cria A tua atitude A tua atitude é que define resultado Presta atenção nisso aqui agora Guarde isso aí Come isso aí Olha a reflexão Deus reage Muito mais As minhas E as suas atitudes Do que a sua verdadeira soberania Eu vou simplificar isso pra você Deus Ele não olha a soberania que ele tem A santidade que ele é Adorado como santo, santo, santo Quando ele enxerga Uma atitude em alguém Se tem uma coisa Que provoca a Deus Presta atenção nisso aqui igreja Se tem uma coisa Que provoca a Deus E faz Deus levantar Do alto e sublime trono É quando ele enxerga A atitude na sua vida Aquele moço Teve atitude Sabe por quê? Repete comigo bem alto Diga assim A minha atitude É que define Resultado Então eu vou Dizer uma coisa pra vocês Bem forte Pra impactar Você vai entrar a janeiro agora E vai virar o ano todo Sem nada Sua vida Vai continuar A mesma coisa Sabe por quê? Porque você não consegue Tirar Deus do trono Você não consegue Provocar a Deus Crente tem que ser Um provocador de Deus Tem crente Que vem na igreja E ora Mas ora Sem objetivo Deus fica sentadinho A mesma coisa Tem crente Que vem na igreja Faz tudo certinho Mas não mexe com Deus Deus continua sentado A mesma coisa Agora atenção Olha bem pra mim Deus é soberano? Diga amém Deus é grande? Diga amém Deus diz e ninguém O contradiz Deus fala e ninguém faz Deus calar Deus rege a minha vida Rege a vida Do ser humano Deus rege a gravidade Mas só tem uma coisa Que Deus não aguenta Ei Peraí pastor Só vai dizer isso pra nós Só tem uma coisa Que Deus não aguenta É quando ele enxerga Alguém Com atitude de adoração Ele diz para os serafins Sai de perto de mim Sabe por quê? Porque eu vou levantar Eu vou levantar Porque alguém está tendo Atitude Alguém está tendo Atitude Alguém está tendo Atitude Vamos definir isso aqui agora Em nome de Jesus O que que é ação? O que que é a reação Para Deus? Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu gosto de dizer Essas coisas Porque se você For contra Por favor Fale comigo ali fora Não me deixa sair daqui E deixar problema Para esses dois passos Resolver não Mas o nosso Deus É um Deus muito mais Muito mais de reação Do que ação Vai Você vai lá Deus é um Deus Muito mais de reação Do que ação Vocês querem ver? Vamos lá Deus é um Deus Muito mais de reação Do que ação Quer ver? Vamos lá Pedir, pedir É uma ação Repete Pedir, pedir É uma ação Dar-se-vos-á É uma reação Chegar-vos a Deus É uma ação Ele chegará a vós É uma reação Você percebeu Você percebeu Que o primeiro passo Quem tem que dar É você? Você percebeu Que quando você pede Deus reage Te dá Chegar ao mar vermelho Era com Moisés Mas abrir o mar vermelho Era com Deus Deus é uma reação Deu para você entender Que tem cliente Que está na igreja Anos e anos E a vida dele Não passa disso Sabe por quê? Porque não é de ação Não tem atitude Diante de Deus Irmãos queridos Da Assembleia de Deus de Betim Em nome de Jesus Me prove Na formação Do cánon Da Bíblia De Gênesis Apocalipse Qual foi o milagre Que Deus agiu primeiro Um só Obreiros Professores Que estão aqui Amigos de Betim Que a gente conhece Há muitos anos Me prove na Bíblia Um milagre Que Deus agiu primeiro Todos os milagres A Bíblia Primeiro teve a participação Do homem Depois de Deus Vocês querem um exemplo? Vocês acham que Jesus Foi para Jericó Curar o cego? Foi coisa nenhuma Vocês acham que Jesus Foi em Jericó Curar o cego? Foi coisa nenhuma Jesus estava passando Pastores Jesus estava passando Tranquilo Jericó Jericó Vamos para Jericó Olha Jesus passando Olha Jesus passando Jesus passou De repente Ei, ei Para, para Um grito De atitude Me chama O que foi meu filho? Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim A atitude Se ele não grita Pastor Neemias Jesus não voltava Ele estava A beira do caminho Jesus passaria direto Mas a atitude Daquele homem Fez Jesus voltar Aê Você quer? Então receba Você quer? Receba É só Jesus Pode falar isso É só Jesus Pode falar Receba 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 E não esses pregadores modernos Receba Receba Então os pregadores que falam assim Receba 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 o que? O que você tem para me dar? Mas Jesus tem Uma atitude Para o Jesus Vocês querem ver um outro exemplo? Olha para mim Aquela mulher que tinha Um fluxo de sangue Há mais de 18 anos Aquela coisa Aquele corrimento De dentro dela A perturbava Mas escuta Um dia Ela teve atitude Qual foi? Ela não podia tocar em Jesus Por cima Porque ela não conseguiria Porque era muito oposição Era muito muro Era muito contra O que ela fez? Espera aí Eu tenho atitude De tocar nele por cima Eu não consigo? Então eu vou ter atitude De tocar nele por baixo Então ela tocou em Jesus Por baixo E saiu por cima Ela tocou em Jesus Por baixo E saiu por cima Porque ela teve atitude Outro exemplo Se aqueles amigos Daquele paralítico Não tivessem destelhado As telhas Ele não tinha sido curado Sabe onde estava a atitude? Em destelhar a telha Ali foi a atitude E quando você tem atitude Você pode ter certeza Irmão Jesus Vai mudar A sua história de vida Aquele moço Teve atitude Vocês querem ver? Presta atenção Vamos lá Eu estou no segundo ponto Vamos para o terceiro ponto É o mais impactante É o mais lindo Primeiro ponto Ele recebeu um milagre Porque estava no culto Dois Ele recebeu um milagre Porque ele venceu Preconceitos religiosos Dos religiosos E ele foi curado Da sua dignidade Do seu psicológico Da sua mão direita Agora vamos lá Terceiro lugar Presta atenção No final dessa ministração Eu disse para Pastor Neemias Que eu sou belenita E belenita cumpre o horário Você sabe que cumpre E aí você não cumpre Não é chefe? Tem um relógio aqui Debaixo Aqui assim Que vai retroagindo Você fica doido lá Você sabe que você já viu lá Muitas vezes Escuta Agora atenção Sabe por que aquele homem Recebeu a cura? Passou as mar? Sabe por que ele recebeu a cura? Passou as mar? Porque ele teve coragem De se expor Ninguém Pastor José Rodrigues Pastor Neemias Pastores, amigos Evangelistas E presbíteos E cooperadores Ninguém Recebe milagre Se não tiver coragem De se expor Não é se expor A humilhação Nem ao ridículo Não Vocês vão saber Que tipo de exposição é essa Atenção Olha para mim Olha para mim Jesus nasceu Onisciência Como Deus Percebeu O que os Esreligiosos Estavam pensando No meio de uma multidão E olha para cá Sabe como era a arquitetura Do templo Naquela ocasião? Não era como as nossas Hoje você tem um púlpito Tem o altar da igreja Tem a nave da igreja Todo mundo está virado Vendo o pregador A arquitetura Naquela ocasião O púlpito Ficava no centro Era um giro De 360 graus 360 graus Era aqui no centro Era lá no centro E Jesus Então Vai começar um milagre Olha para cá Ei Ei Levanta-te Eu? Você está falando comigo? Aqui a mãozinha É você mesmo É você mesmo No meio dessa multidão Eu estou te pedindo Para levantar Levanta Mas Por que? Levanta Olha Diz um historiador Que aquele homem Era rico Mas ele levantou Ele começou a se expor Levantou Ficou quietinho Ficou quietinho Aqui ó A posição dele Aí Jesus Diz para ele Espera aí Para ter milagre Você precisa se expor Meu filho Meu filho Venha para o meio Espera aí Eu estou em perna Tem que ir aí para frente Eu não preciso disso Não Ele não falou isso não E a nova versão internacional Fala assim Para que todos te vejam Olha a exposição De repente aquele moço Sai do meio da multidão Vem vindo Quietinho Humilde E ficou quietinho no meio Aqui No meio E sabe o que diz Tem uma tradição Menos revisada Do que as que eu li Que essa aqui é Revista Corrigida Tem a de Almeida Que fala que Jesus Fitou os olhos em todos Ele estava Guardando a mão No meio E tem uma tradição Que fala assim Jesus fitando os olhos Em todos Fitar os olhos Diferente de ver Quando Jesus está Fitando os olhos Ele está querendo ver Nos seus olhos A reação Ele começa A dar um giro Olhando um por um Fitando os olhos Em todos Dá um giro Dá um giro E o rapaz está ali No meio Lá no meio Não é aqui não É lá Lá no meio Aqui Aí ele dá um gelo No rapaz Ele dá um gelo No rapaz Deixa o rapaz quietinho E vira para os escribas E fariseus E começa a dialogar E o moço está lá Ei Fica aí Fica aí Eu volto a falar com você Daqui a pouco Ei Fica quietinho Eu volto a falar com você Olha que prova Irmãos O camarada Em pé Com um defeito Que não poderia mostrar Para ninguém No meio Jesus deixa ele lá E começa a dialogar Com os fariseus Escuta aqui Vem cá Vocês vieram aqui Para Para quê? É lícito curar no sábado? Deixar vivo? Ou morrer? Que história é essa? Fica aí Viu filho? Fica no meio Ei Fica no meio Mas e aí Como é que nós vamos fazer? Eu vou curar De repente Jesus Volta Olha que coisa Mais impactante Irmãos Jesus volta-se Para ele Agora é a sua vez Aí Jesus falou assim Me dá a tua mão Veja que Jesus Não falou Que mão que era Você viu o texto Do senhor aí? Não fala que mão que era Me dá a tua mão Porque Jesus queria Provar a ele Tira a mão Vocês imaginam Pastor Nemias Imagina na hora De tirar a mão Que muitos não sabiam Pastor Nemias Porque ele tinha vergonha Me dá a tua mão Jesus falou Se era esquerda ou direita Imagina ele tirando Ele vai tirando Ele vai tirando E todo mundo percebe O defeito que ele tinha Oh É por isso que ele não me cumprimenta É por isso que ele não levanta a mão É por isso que ele não adora Jeová no templo É por isso que ele é acanhado Ele é o primeiro que sai do culto Ele vai embora Ele não cumprimenta ninguém Oh Jesus olha pra ele E diz Agora estenda a mão Jesus disse para o homem Estenda a mão Igreja da Assembleia de Deus Remetim Oh Que momento fantástico Eu imagino a experiência Que se gerou E a expectativa Que se gerou Naquele momento Porque era a hora do milagre Naquele momento Envolvia a fé daquele homem Aquele momento Envolvia a torcida dos religiosos Para que o milagre Não acontecesse Ali envolvia a torcida do inferno Para que Jesus não fosse glorificado Ali envolvia a necessidade De um pai de família Ter a sua mão direita restaurada Ali estava um homem Que precisava Ir pra casa E levar o povo Com a mão direita Ali estava um homem Que precisava Voltar Com o seu emocional Curado Ali estava um homem Que não tinha mais Que ter vergonha De louvar ao Senhor Com a mão direita Ali estava um homem Que precisava De voltar A capacidade De trazer algo Para ter de casa Filho Estenda a mão Por favor Estenda a mão E o milagre aconteceu Sabe o que o texto De Lucas diz? Que Jesus o restaurou E a mão direita dele Ficou sã Como a outra Igual 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 Filho Agora você tem Mão direita Agora você pode Cumprimentar Agora você pode Cumprimentar Agora você pode Cumprimentar Agora você pode Cumprimentar Agora você pode Adorar Agora você pode Trabalhar Aleluia Olha pra mim Não é exagero Não é exagero Dizer pra vocês Aqui esta noite De segunda-feira Não é exagero Esta noite É noite de milagre Esta noite É noite de milagre Esta noite É noite de milagre Eu vou dizer uma coisa Que aconteceu Há 40 dias Quando aqui em Belo Horizonte Eu perdi a minha mãe A minha mãe Queria ver Os cinco filhos Perto dela Naquele CTI Ela disse pra mim Busca Aqueles dois Que não conversam Um com o outro Há 18 anos Eu tinha dois irmãos Que não conversavam Um com o outro Há 18 anos A minha mãe A minha mãe disse Busca os dois Um viajou 11 horas Pra atender O meu apelo Eu conversei Com a diretora Do hospital Diz Eu sei que na CTI Não se pode entrar Depois da visita É 11 horas Mas eu peço A senhora Diretora São cinco irmãos Estamos aqui fora A senhora Nos permite Entrar na CTI A gente promete Pra senhora Que a gente vai Faz um cantinho Com ela E quando eu cheguei Perto dela Disse Mãe Aqui estão Os cinco filhos Ela apontou Pro dedo É esses dois Que eu quero Ela disse Assim Eu não vou partir Se vocês dois Não reconciliarem Os dois Fizeram as paz Depois a mamãe Disse Eu quero que cada um De vocês Faça um conserto Com Deus Eu fui o primeiro Segundo O terceiro O quarto O quinto E tudo o que tinha Cinco dentro do CTI Sem fazer barulho Porque não podia Não podia Porque estava cheio De médicos Enfermeiras Psicólogas CTI E não pode Olhei pra mamãe Ela disse Filho Estou liberada Estou liberada Nós damos Nós damos as mãos Baixinho O moço do órgão Está aí Como é que você soa 187 O moço do órgão O moço do órgão O que você está chorando Não? Como é que é que tem Igreja dentro? Baixinho? O moço do órgão Imagina isso O pastor Você tem que sempre Montar os outros Com eles Só em si Baixinho 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 Te suplicar Mas perto Quero estar Sim Filho Estou tentando Isso aí Mas perto Quero estar Meu Deus Existe Aquele momento Ele diz Meu filho Estou Quando a luz está liberada, pastor Benítez, as máquinas que não tinha minha mãe começaram a afitar, porque eu não me engano. Qual das máquinas afitavam? Minha mãe passou para a enfermeira. Quando eu abri os órgãos com o pastor Zé Rodrigues, atrás de mim tinha duas escolas, o hospital chorando, médica de plantão, pastor, a diretora do hospital chorando, as enfermeiras chorando, a escola me fez a seguinte pergunta, pastor, qual é a diferença? Por que vocês agem assim? Porque a gente está aqui na CTI, a gente vê morte todos os dias, a gente vê branco, a gente vê as pessoas desmaiando, a gente vê as pessoas muitas vezes saindo, correndo lá para fora, desespero, desmaiando no redor. A psicóloga me perguntou qual é a diferença. Eu digo, querido, porque minha mãe foi levada pelos anjos ao Senhor. A classificação que trabalhou. Hoje é noite de milagre O que que a gente tem nome na Jéssica? Mas olha pra mim Eu tenho 7 minutos Exatamente o número 7 7 minutos É noite de milagre Mas só recebe milagre Quem se expõe Só recebe milagre Quem provoca Deus a salão do trono Só recebe milagre Quem faz Deus reagir Só recebe milagre Quem tem ação Se você não tiver ação Não vai acontecer nada na sua vida Então atenção irmãos Seja qual for o milagre Ou na sua família Ou no teu trabalho Ou um filho que está distanciado Ou uma filha que está distanciada Ou algo que está tormentando o seu corpo físico Se você quer milagre Vem para o meio Vem para o meio Vem para o meio Vem aqui para o meio Só recebe milagre Só recebe milagre Só recebe milagre Só recebe milagre Quem tem o poder de ação Deus 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 sabe a área que você precisa do milagre Deus sabe aonde você deve ser tratado Deus sabe aonde está doendo Conta para Jesus Onde está a sua dor Aleluia Aleluia Sabe o que é isso? Isso é exposição Isso é exposição Isso aqui é exposição Isso aqui não é colocar microfone na tua boca Para dizer o que está passando na sua vida Não, senhores A sua própria exposição é um ato de fé É você está mexendo com a sala do trono Vocês imaginam agora Deus Levantando da sala do trono e diz Ah é? Você tem ação? Então eu vou entrar com a minha reação Eu vou entrar em cena Eu vou entrar para te curar Eu vou entrar para te batizar Para te renovar Eu vou levantar da minha sala O senhor recebe milagre e se expõe Se tiver algum ouvido que quiser se expor também Pode vir Aqui não é apelo para pecador não Aqui é exposição Qual é esse meu milagre? Talvez uma cura física Talvez uma doença Talvez um problema familiar Talvez um problema com teu filho e tua filha Aleluia É hora do milagre Irmão presta atenção agora Escuta aqui Coloque a mão no seu coração Esse gesto aí vai representar tudo Tudo Esse gesto aí vai representar tudo Mas é tudo Deus conhece seu pensamento Ele sabe onde está doendo Ele sabe o que você está sofrendo Se é problema financeiro Se é problema conjugal Se é problema ministerial Se é problema da família Problema no namoro No noivado Se é problema financeiro Desemprego Ele sabe Meu Deus Meu Deus Os irmãos do corretor Põe a mão no coração A igreja É o gesto Ele só recebeu milagre Porque se expõe Ele só recebeu milagre Porque vem para o meio Não há milagre Sem exposição Não existe a possibilidade Do milagre Se você não se expõe Preste os seus olhos É você que vai pedir É você que vai chorar Começa a falar Começa a chorar Começa a falar com Deus Conta para Jesus O que é que está acontecendo Mas não deixa nada Para depois não Conta agora Fala baixinho aí para Jesus Se você não quer que o outro escuta Fale com o seu pensamento Fala Jesus Levanta do trono Eu estou aqui Aleluia 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 Isso Para você Não é a minha oração Não é a oração dos pastores É a sua É a sua É agora É agora É agora Você quer um milagre Receba o seu milagre É Jesus que está dizendo Venha Receba Aleluia 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 Pai em nome de Jesus Cristo Pai eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo Pai eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo Este nome que tem poder Este nome que está acima de todos os outros homens Este nome que o Senhor nos deu a procuração legal de usar Este nome que o Senhor nos deu a procuração legal de usar Em nome de Jesus Cristo 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 Receba o seu milagre Receba o seu milagre Aleluia 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 Levante as suas duas mãos para o céu E dê um prado de vitória Dê um prado de vitória Dê um prado de vitória E volte para os seus lugares Volte para os seus lugares Volte glorificando a Deus Volte falando em línguas Volte falando em línguas Volte glorificando a Deus O Deus dos milagres Sente glorificando a Deus Sente glorificando a Deus Esse é mais sem repousas É de Deus É dele É para ele É com ele Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma